Vocês que fazem parte dessa massa Que passa nos projetos do futuro É duro tanto ter que caminhar E dar muito mais do que receber E ter que demonstrar sua coragem A margem do que possa parecer E ver que toda essa engrenagem Já sente a ferrugem de comer Ê, ô, vida de galo Ovo marcado, ê, ovo feliz Ê, ô, vida de galo Ovo marcado, ê, ovo feliz Lá fora faz um tempo confortável A vigilância cuida do normal Os automóveis ouvem a notícia Os homens a publicam no jornal E correm através da madrugada A única velhice que chegou Demoram-se na beira da estrada E passam a contar o que sobrou Ê, ô, vida de galo Ovo marcado, ê, ovo feliz Ê, ô, vida de galo Ovo marcado, ê, ovo feliz O povo foge da ignorância Apesar de viver tão perto dela E sonham com melhores tempos idos Contemplam essa vida numa cela Esperam nova possibilidade De verem esse mundo se acabar E, ô, vida de galo Ovo marcado, ê, ovo feliz E, ô, vida de galo Ovo marcado, ê, ovo feliz Eu, povo feliz Eu, vida de galho Como marcado Eu, povo feliz